Fala meu aluno, professor Marcelo na área, trazendo o Enem 2017 segundo aplicação, só aqui para você no EXP Resolve, então chega junto. Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas XY alugarão cada um deles um carro. Fizeram previamente cotações com as mesmas três locadoras de automóveis da região. Os valores dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de quilômetros percorrido e N o número de diárias pagas pelo aluguel. Coloque isso aí, hein? Coloque isso aí, meu aluno. Vamos precisar. Então, foge não, caneta. O K corresponde o número de quilômetros e N o número de diárias. Mas deixe isso aí. Foge não, caneta. O turista X alugará um carro em uma mesma locadora por três dias e percorrerá 250 quilômetros. Já a pessoa Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 quilômetros. Então, pessoal, perceba que eu tenho dois turistas aqui, né? O turista X, ele vai alugar por três dias e vai percorrer 250 quilômetros. Vou destacar o outro, ó. O Y, ele vai usar apenas por um dia e vai percorrer 120 quilômetros. Com certeza ele vai comparar, mas vamos lá. Com o intuito de economizar com as locações dos carros e, mediante as informações, os turistas X e Y alugaram os carros respectivamente nas empresas. Então, eles querem economizar. Se quer economizar, com certeza eu vou correr atrás daquele mais barato. Professor, como é que eu vou descobrir? Meu aluno está com disposição. Estou. Então, vamos nessa, porque vamos fazer de empresa para empresa. Vamos primeiro do turista X. Turista X utilizando a primeira empresa. Ele vai pagar, pessoal, 100 vezes N é o número de diárias. O cara X aqui, ó, ele vai alugar durante três dias, mais 0,8 vezes K, é a quantidade da quilometragem aqui, que no X corresponde a 250. Professor, isso aí é muito tenso. Não é não, meu aluno. 100 vezes 3 vai dar 300. O 0,8 vezes o 250, você vai perceber que vai ter muita multiplicação com decimal, pessoal, e terminação zero. Você vai tirar esse decimal, pessoal? Se eu vou multiplicar com o final zero, então, é como se fosse multiplicar por 10. Então, multiplicando o 10 vezes 0,8 vai dar 8. Voltando, vou eliminar esse zero, multiplicando com esse zero, aqui vai dar 8. Então, é a mesma coisa que multiplicar 25 por 8, perfeito? Então, todas as outras contas, eu vou já nesse raciocínio. O 25 vezes o número vai ser muito mais rápido. Então, pessoal, totalizando aqui, ó, colocando um total de 500 reais, foi quanto ele pagou no primeiro. Vamos para o próximo. No segundo, da mesma forma, ele vai pagar 100 reais. 100 reais não, desculpa, pessoal, aqui vai ser 70 reais vezes 3, mais 1,2 vezes os mesmos 250. Perceba, ó, que eu vou fazer aqui 25 e a vírgula desloca uma casa para a direita, vai dar 12. Então, vai ficar 25 vezes 12. Isso aqui, ao final, eu vou ter 510. E assim, vou para a nossa terceira empresa, que ele vai cobrar 120 vezes 3 dias, mais 06 vezes 250. 120 vezes 3, eu vou ter um 360. E aqui eu vou fazer apenas, ó, o 25 vezes 6. Eu desloquei a vírgula para a direita, totalizando 510 também. Chegando na conclusão que o meu escolhido vai ser o primeiro. Vamos agora fazer a mesma coisa para a pessoa Y. Empresa 1, empresa 2, empresa 3. Na empresa 1, ela vai pagar 100 reais por dia. Pessoal, perceba que aqui já ajuda, né, porque ele só vai ter um dia. Então, esse N aqui, ele sempre será 1. Então, vai ser 100 vezes 1, mais 08, e a quilometragem dele agora vale 120. A mesma coisa, pessoal. O mesmo raciocínio. Multiplicar com o final 0 é deslocar a vírgula para a direita. Então, vai ficar 8 vezes 12. Então, totalizando 196. Vamos para o próximo. O nosso segundo empresa. Nossa segunda empresa vai ser 70 reais mais vezes 1, que dá o próprio 70, mais 1,2 vezes 120. Você já sabe como é que vai funcionar isso daqui. Aqui vai ser um 70, mais 12 vezes 12. Apenas isso. Totalizando 214. E o último, finalmente, eu vou ter na empresa 3, 120 vezes 1, que é 120, mais 0,6 vezes o 120. Então, eu vou ter um 6 vezes 12. 6 vezes 12, mais o 120, totalizando 192. dentro dos 3, muito pouco, né? 196 e 192, mais o terceiro, ele vai ser o meu escolhido aqui. Escolhido pela pessoa Y. Marcando assim, respectivamente, né? Então, 1 e 3. 1 e 3 eu vou achar aqui na letra B, em mais um EXP Resolve. E aí